Então decidi que eu ia abraçar a minha vocação, que é a música, e passei a cantar aqui em Novo Hamburgo. Muitos amigos que a música me aproximou, dentre os quais o nosso querido Alceu Feijó, hoje que está no Jornalinha H, na época era fotógrafo, o ex-prefeito de Campo Bom, o Phipps Schneider. E como que foi a tua aproximação aí com a música tradicionalista? Isso foi depois, quando esses amigos me incentivaram, e eu comecei a crescer um pouco, eu fui fazer um show em Canela, e lá em Canela eu conheci o gerente do Hotel Laje de Pedra, que me contratou para fazer shows no Laje de Pedra. Dentro do Laje de Pedra eu conheci o guru de todo o nativismo, nosso querido Glênio Fagundes. O Glênio criou a Sala de Mate no Hotel Laje de Pedra. E nos conhecemos, e começamos a tomar chamarrão e falar sobre música, e ele me mostrou os primeiros discos da Califórnia. Aí eu conheci dois cantores que inspiraram muito a minha maneira de cantar, que é o César Passarinho, que foi já falecido, e o também já falecido Leopoldo Racê, que foram os cantores dos quais eu tirei uma pitadinha de cada um para formar a personalidade musical do Delos Tavares no âmbito dos festivais. E aí vieram os festivais e eu tive a alegria de ter recebido no mais curto espaço de tempo os principais prêmios da música nativista no mais curto espaço de tempo. A gente poderia ouvir aí uma canção agora, antes de um intervalo? Ah, com certeza. Você toma um mate agora? Pode ser. Este meu chimarrão, ele tem um chá chamado de Seja Bem-Vinda Sempre. Ah, é? Ah, então... Então, quando a TV foi válido e o teu programa tiver assim vontade de tomar um chimarrão, liga que a gente prepara o mate e recebe vocês com o maior carinho. Eu vou cantar para vocês um pedacinho da música que me proporcionou o primeiro DVD de ouro da minha carreira, que é o Mate de Esperança, justamente. Eu vou cevar o mate gordo de esperança, com a erva verde do verde do teu olhar, tomar um trago bem graúdo e preparar tudo para te esperar. E no meu rancho, que era escuro de saudade, eu vou fazer uma pintura de alegria, para te impressionar e te agradar, se tu voltar, guria. Eu fiz promessa pro negrinho, eu fiz promessa pro negro do pastoreio. Levo em fumo e rama, e um gole de canha, como oferenda, só para ele me ajudar, só para ele me ajudar, a encontrar o meu. Eu laço forte, pra que eu te prenda, prenda. E então, sem mágoa, posso até sentir o que virá depois. Vou esquentar a água e feliz servir o mate pra nós dois. Délcio, aí eu estava falando dos festivais. Festivais também, né? Tu teve um tempo afastado dos festivais, voltou para os festivais, agora está afastado de novo. Como que é essa tua avaliação aí sobre os festivais? Eles... teve época que eu acho que os festivais eram mais fortes. É uma impressão minha ou não? Eles eram mais consagrados, eles... É, na verdade, havia toda uma mística em volta dos festivais e a política não atrapalhava tanto. Infelizmente, a política atrapalhou muito porque quando muda o prefeito de uma cidade, em vez de ele dar continuidade, ele não... Existe uma mentalidade de desfazer aquilo que os outros fizeram. Só que é uma visão equivocada. Infelizmente, muitos festivais não se realizam mais porque não deram continuidade. E festivais consagrados, né? Infelizmente. Mas, enfim... E na medida em que houveram defecções de jurados, de pessoas com um embasamento, uma qualificação muito grande... Para selecionar clássicos como o Guri, que até hoje, né? Negro da Gaita, enfim, Canto Alegretense, tantas músicas que se consagraram, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor... Tudo isso é resultado de júris competentes. Você há de ver que nos últimos dez ou quinze anos para cá não surgiu mais nenhuma música que se tornasse um clássico, né? Como o Vento Negro, né? Então, a gente perdeu muitos... O movimento dos festivais perdeu muitos jurados importantes. E alguns se afastaram também pela idade. E não houve uma renovação com a mesma qualificação. Tanto que os festivais começaram a perder credibilidade de público, onde as marmeladas de resultado ficaram tão claras, tão escancaradas, que chegou um ponto de a gente saber quem é os jurados da festival, então vai ganhar o fulano, eu não vou competir porque perdeu a graça. Perdeu a seriedade. Quer dizer, júris de festivais que desrespeitaram as pessoas que trabalharam com afinco para fazer o festival, acabaram vendo o festival sendo prejudicado pela postura incorreta de alguns jurados. Esta é a minha visão, é a minha leitura que faço e lamento que isso esteja ocorrendo. O que aconteceu com a Califórnia? A Califórnia é um fantasma assustando a si mesmo. Perdeu a credibilidade. Muitos resultados equivocados e construídos diante dos olhos das pessoas atônitas, músicas com aprovação da imprensa e do público, muitas vezes nem ficavam no disco dos festivais. E foi daí também que deu esse teu afastamento? E aí eu me afastei, eu me desencantei também e também porque na medida em que eu montei um show qualificado com uma banda extraordinária, um trabalho maravilhoso, não tem porque eu perder um fim de semana para competir num festival sabendo que ali a coisa não vai fluir seriamente. Porque perder e ganhar faz parte de um contexto de festival. Agora, da forma como vem acontecendo, não tem mais graça. Acabou. Então, eu fui cantar uma música no Minoando da Canção Nativa, venci o festival e hoje está muito fácil de ganhar um festival. É só o cara ir bem ensaiado com uma música boa, ele ganha porque está faltando qualidade nos festivais. E a falta de qualidade nos festivais decorre da falta de qualificação de quem faz a triagem, de quem vai julgar. Está faltando café no bule nos jurados de festivais. E eu não tenho mais ido também como jurado porque...